Bom pessoal, é isso aí, voltamos aqui com a segunda parte, certo? De como tá aí criando o XML pro Blogger, né? Fazendo o seu template, né? Então, estamos aqui hoje com a vídeo aula número 2, legal? Hoje eu vou tá mostrando pra vocês aí, eu vou tá explicando um pouquinho já do que é o XML, como a gente vai estruturar ele, qual a maneira que a gente vai trabalhar pra gente tá aí podendo... Pra gente tá podendo aí tá editando o nosso blog aí com consciência e da nossa maneira pra que não fique nada errado, legal? Então eu vou tentar explicar o máximo, o que eu puder, entendeu? E o que vocês conseguirem entender. E o que eu não conseguirem entender, eu só tô entrando aí no nosso blog. E está escrevendo dúvida que a gente vai tá respondendo aí, tudo bem? Então, antes de mais nada, acessem o nosso blog, que vai ter uma novidade aí, que tá tendo uma novidade, que tá vendendo o template, certo? Em breve a gente vai tá colocando os templates aí pra venda, mas não são todos, tá bom? Então, vai continuar tendo templates de graça, como esses daqui que a gente já usou no vídeo de aulas passadas, a gente vai ter aí, ó, templates... Esses templates aqui, normalmente, são de graça. Vão ter templates de graça e templates pagos, legal? Que são templates que vão... São templates XML, que são um pouco avançados, e templates em PSD. Esses templates não vão custar muito caro, vão custar de 5 a 15 reais, mais ou menos, por aí. Tá? E os templates de graça tem custo zero. Vocês vão tá podendo baixar aí, normalmente. Tudo bem? Então, acessem o blog, deem uma olhada aí no nosso template de graça, que vai ter... Que no momento a gente só tem dois. Mas, a partir do mês de abril agora, a gente já vai tá colocando mais templates aí pra vocês estarem baixando. É porque o tempo do pessoal tá muito curto, então, não tá tendo tempo de estar colocando aí todo... Todos os templates que estão sendo criados. Então, vai ter template pra site, vai ter template já em HTML, certo? Pra vocês estarem baixando aí. Pra vocês estarem baixando, pra vocês estarem comprando. Não é muito caro, 5 reais é um bruxo bem razoável. Pra um template, na verdade, é muito, 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 muito barato mesmo. Entendeu? Mas, é isso aí. A gente da Website CS que resolveu fazer isso, então, pra ajudar vocês, o preço é de 5 a 15 reais. Não é um preço caro. Então, aproveitem aí. Tudo bem? Então, visitem o blog, curta a gente no Facebook, adicione a gente no Face também. Siga a gente no Twitter. Seja membro do nosso blog. E, falando mais uma vez, né, que a gente ficou falando na vídeo aula passada, precisamos de moderadores pro blog. pra estar colocando alguns conteúdos básicos que vou estar orientando. E, pra vocês que queiram colocar o template de vocês para estar baixado por internautas, é de graça, ou pagos, é só estar entrando em contato aí, na guia contato ali, que a gente depois envia um e-mail ou entra em contato com vocês. Meu canal, o nosso canal, o nosso canal da Website CS, no YouTube, não se esqueçam de se inscrever, no canal da Website CS, É... Clique no joinha, no gostei aí embaixo, deixe um vídeo ao favor disso pra ajudar a divulgar aí. E vamos lá o que interessa. No último vídeo, eu mostrei que o nosso... que o blog que a gente utilizar na vídeo aula, ele estava assim. Tá? Que eu coloquei só uma... só uma borda, escrevi um nome pra não ficar uma página em branco. Eu vou deixar em branco. Tudo bem? Vou deixar ela toda em branco. Então eu vou retirar... essa div. Vou apagar aqui o nome. Tá? Eu vou estar mostrando pra vocês aí. Vou apagar logo... tudo a div aqui. Vou estar mostrando pra vocês. Eu vou estar explicando aqui uma coisa básica pra vocês. Deixa eu salvar o modelo aqui. Se eu vir aqui, eu vou atualizar e vocês vão ver que não tem mais nada. Então a gente vai começar a criar o nosso blog aqui. Eu não vou já começar a adicionar as imagens direto, entendeu? Porque senão muita gente vai ficar perdido. A gente vai montar... um layout do blog. E depois a gente vem e adiciona as imagens, conteúdo, background. A gente vai adicionando todas as coisas pra ficar um curso bem explicativo pra todo mundo aprender. Legal? Então eu vou tentar não complicar muito. Não deixar muito complexo. Desculpa esse vídeo que tá sendo muito... de palavras, muito comunicativo. Mas eu preciso falar isso pra vocês, né? Porque eu quero fazer um curso seguido. E que seja... que todo mundo consiga aprender. Que todo mundo consiga pegar. Que não haja muitas dúvidas. Bom, eu já tenho minhas imagens aqui, ó. Eu já enviei todas as imagens que a gente recortou no último vídeo. Eu já enviei pro Image Shake. Então, eu já adiantei o lado das imagens. Então, eu peço que vocês façam mesmo e virem já suas imagens pra onde vocês hospedam ela, né? Tipo, seja no Image Shake, seja no blog mesmo. Mas tenham consciência de encontrar essas imagens depois. Senão vocês vão ficar meio perdidos. Bom? Então, retirei e deixei em branco. Seguinte. Esse é o código inicial que a gente cria. É como se a gente estivesse criando uma página PHP ou HTML normal. Só que a XML, então, ela tem alguns diferenciais. Ou seja, que são essas Bs aqui, que são as sections. São as sections. Por que o XML é preciso de um section? Ele não se interliga a um CSS externo. Pode até se ligar. Mas você precisa colocar uma session pra que ele se conecte. Então, fica um pouco... O XML é um pouco chato por causa disso. Mas é bom. E dá pra você trabalhar muito bem com ele. Então, entre aí no blog aí, ó. Legal? Acessem o blog. Vai ter essa videoaula lá. E vai ter esse código pra você estar copiando. Tá bom? Ou vocês podem... Mas eu vou estar falando aqui pra vocês. O que vocês vão estar colocando. Então, seguinte. Vocês vão colocar assim. Se vocês quiserem copiar, eu acho mais fácil. Entra lá no blog. Vai estar o link aí embaixo do vídeo. E você pega esse código. É um código simples que eu criei rápido aqui pra não estar prolongando tudo essa aula. Tudo bem? Então, tá. Se você for no Andrew River e colocar um novo documento em XML, ele já vai criar essa parte aqui, ó. Tá vendo? HTML e tal, tal. Ele vai criar sem essas partes do Google. Tá vendo? Essas partes que a gente adiciona. Então, tá. Depois disso, ele vai adicionar body, body e HTML. Fechou. Header. Header aqui. Pronto. Acabou. E você depois não vai conseguir encaixar isso daí no... No... No blog. Tá? Então, aqui eu não preciso falar muito. Legal? Que é o... Que é o... O XML. O código de XML. O DOCT do HTML, que é a versão. Então, vamos lá aqui. Então, seguinte. Caso vocês criem um documento aí no... No Andrew River, ele vai dar o que eu falei pra vocês. Ele vai mostrar... Ele vai criar o HTML com essa parte aqui, ó. Até aqui. E essa parte do Google, ele não vai colocar. Então, o que vocês vão colocar? Vocês vão colocar... Linha de baixo. Vocês vão colocar... XML. XML. NS. É... Dois pontos. Data. Igual. Barra simples. HTTP. Dois pontos. Barra, barra. www.google.com. Barra, 2005. Barra, gml. Barra, data. Fecha. Aspa simples. Na outra linha. XML. NS. Dois pontos. EXP. Certo? E, X, PR. Igual. Aspa simples. HTTP. Dois pontos. Barra, barra. www.google.com. Barra, 2005. Barra, gml. Barra, expo. Sinal de... De menor. Sinal de menor. Sinal de maior. Depois disso, a linha de baixo. Vai estar o header já criado. Agora, vocês vão criar uma section. Tá bom? Então, vocês vão fazer assim. É... Sinal de menor. B. Dois pontos. Include. Espaço. Data. Igual. Aspa simples. Blog. Tá? É blog. Pode colocar. É assim que eu coloco. É... Fecha aspa simples. Espaço. Name. Igual. Aspa simples. All header content. Fecha aspa simples. Barra. Sinal de maior. Depois, a gente vai colocar o título. Se você quiser colocar seu título aqui, ó. Você pode apagar data, blog e tal. Você pode apagar. Mas quando você trocar lá, ele não vai trocar aqui o título. Então, eu sugiro que vocês coloquem isso. Mas se você quiser ficar mudando, pode colocar o nome fixo ali. Mas isso é... O bloc que ele vai substituir automaticamente. A ferramenta que ele vai substituir, fazer a substituição do nome aqui na parte de cima, a partir desse comando. Tá bom? Então, vamos lá. Depois, na tag titler, você vai escrever. É... Sinal de menor data 2.blog.pagetitler barra sinal de maior. Então, o titler é fechado aqui. Tá bom? Depois disso, vocês vão fazer o seguinte. Pra gente criar o CSS no template do blog, a gente precisa criar uma skin. Certo? Uma section com uma skin. Então, vocês vão fazer o seguinte. Sinal de menor, B, dois pontos. Skin. Sinal de maior. Sinal de menor, novamente. Ponto de exclamação. Abre chaves. Chaves, né? Nossa, nada a ver. Abre chaves. Escreve C, data, em letra maiúscula. Tem que ser em letra maiúscula. Depois, você coloca mais uma chave. Chave, tô falando chave. Cochete. Né? Cochete. Então, você vai... Abrir o pochete ali. E pular de linha. E vai colocar os dois. E vai fechar os dois ali. Depois de ser fechado, você vai colocar o sinal de maior. Sinal de menor. Sinal de menor. Novamente. Barra, B, dois pontos. Escrever skin. E colocar o sinal de maior. Fechou. E é aqui que a gente vai colocar o nosso CSS. Embaixo, eu não vou precisar explicar. Porque vocês... Já vai estar criada a body. Então, eu vou falar do mesmo jeito. Aqui vocês fecham o reader. E aqui vocês vão abrir a body. Depois de ter aberto a body. É aqui dentro onde que a gente vai colocar todo o nosso conteúdo do blog. Tá bom? É onde que a gente vai estar encaixando as colunas. A parte de postagem. A gente vai encaixar os anúncios. A gente vai encaixar tudo. Tá? Então. Vou mostrar pra vocês. A gente vai já criar a parte do topo. E já vai estruturar ela. Pra gente estar podendo terminar esse vídeo. E no próximo vídeo aí. A gente já começa. A gente já começa a fazer a parte da barra de tarefas. A gente já encaixa, sei lá. Uma parte de anúncio. E a gente vai encaixando todas as nossas colunas. Tá bom? Então. Vamos lá. Depois de a gente ter feito tudo isso. Da gente ter colocado esse código já. A gente vai fazer o seguinte. Vai aqui. Em body. Vai em body. Depois da tag body. Você pula uma linha. Pula uma linha. Dá dois espaços. Eu costumo fazer isso. Escreve div. Coloca id. Coloca o nome que vocês quiserem. Eu costumo colocar. Você vai abrir e fechar. Aspa simples. Eu vou colocar aqui. Geral. Que vai ser a minha. A minha div geral. Então. Dentro. Dessa parte aí. Eu vou colocar tudo. Ou. Melhor. Eu vou trabalhar com o meu blog assim. Eu vou separar ele. Em colunas. E vou separar. É. Não. Mas a geral. Eu devo colocar geral. Porque eu vou colocar todo o nosso. O nosso conteúdo. Ali. Então. Vou criar uma geral mesmo. Para eu colocar todo o conteúdo. Então. Aqui eu fecho a minha div. Legal. Então. Tudo que eu colocar aqui. Oi. Oi gente. Então. Eu vou salvar aqui. Tudo que eu colocar ali. Ele vai aparecer para mim. Viu? Então. É isso aí. É isso que vai acontecer. Tudo que a gente colocar na body. Ela vai aparecer ali. Então. Como é a div geral. A gente vai. Precisar ficar muito atento. Para trabalhar. Legal aqui. Tá bom. Então. Seguinte. Depois da gente ter feito isso. Vamos escrever. Qualquer coisinha aqui. Vamos escrever. Vou escrever aqui. Blog. Só para ela. Não fechar aqui depois. Tá bom. Senão ela vai colocar uma barra aqui. Então. Vou escrever aqui. Blog. E. Agora. A gente vai trabalhar com CSS. A gente vai subir direto para CSS. Para a gente já estruturar a nossa barra geral. Nossa div geral. Então. Aqui onde a gente colocou uma section. Que é a. A. Cidata. A gente vai colocar aqui assim. E vai escrever. Jogo da velha. Ou hashtag. Certo. Certo. E eu vou escrever aqui ó. Geral. Abre e fecha chaves. Né. Agora. Tô falando certo. Falei errado. Né. Então. Dentro dessa chave. A gente vai escrever assim ó. O. Eu vou escrever. O. O. Dois pontos. E vamos escrever aqui. O tamanho do nosso. Do nosso blog. Como meu banner. Ele tem um. Um tamanho um pouco grande. Deixa eu ver aqui. Quanto que ele tem esse tamanho. Deixa eu só encontrar ele. Deve ser esse tipo. Então é este mesmo, deixa eu só ver quantos que ele vai ter de tamanho aqui, vou pegar o link direto, deixa eu ver aqui quantos que ele tem de tamanho. Então ele tem 1044 por 175, mas eu só quero a largura que é 1074, então aqui eu vou colocar assim, 1100 pixels, ponto e vírgula, para a gente saber que ele está ali eu vou escrever assim, border, sugiro que vocês façam o mesmo, um pixel, solid, jogo da velha, vou falar jogo da velha para não estar complicando aí, mas, hashtag, bom, então vou colocar assim, wide-team 1100, então salvar o modelo, vamos atualizar aqui o blog, ele vai aparecer aqui, tá vendo, apareceu aí nosso, seguinte, eu vou tirar essa, essa, esse, ah não, vou deixar, vou deixar a dívida geral, tá certo, é isso mesmo, é, antes, ali em cima da dívida geral, eu vou escrever assim, ó, bora e vamos ver se ele vai atender aos nossos, ao nosso pedido, então vou colocar assim, ó, margem, zero pixel, alto, eu acho que ele não vai seguir por causa que ele não tem uma, uma estrutura feita, tá vendo, então, eu fiz isso, ele, ele, ele colou, certo, a nossa dívida geral no topo, isso é bom, é isso, para não ficar um espaço, né, entre o blog e o, e aí o topo, então, ficou aí colado, beleza, tudo bem, muita gente vai me perguntar, é, voltando, né, desculpa aí, voltando, muita gente vai me perguntar o seguinte, vai falar assim, ah, mas você falou que ia ensinar a criar o xml, eu tô ensinando a gente a criar o xml, eu falo, ah, mas você tá fazendo no blog, tá, eu tô fazendo no blog, pelo motivo de que, é, o xml, ele não é apresentado no OneServer, é, como uma página de índex, se eu criar um xml, é, no índex, no índex, não, no, no, no Drill Weaver, ou no bloco de notas, é, 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 no Word, em qualquer, é, editor HTML, é, quando eu tentar abrir ele na minha página, não vai aparecer o, o, o meu, o meu site pronto, tá, ele não vai aparecer o meu layout todo estruturado, por quê? Porque o xml, ele não é, ele não tem uma ligação com o, o OneServer ou com a nossa página para abrir todas as imagens, tá bom, para se estruturar no nosso, no nosso navegador. Então, quando eu clicar no xml lá, ele vai aparecer um monte de letra, ele vai aparecer todo o meu código aqui, tá bom? Então, é, vai aparecer todo o meu código não, a parte bora, ele vai se encaixar, mas, a parte do CSS, ele vai aparecer tudo o código, ele não vai aparecer na nossa página. Então, eu tô aqui, é, montando no blog, porque no blog a gente já pode ver como fica o resultado, tá bom? Depois da gente só, depois que a gente fizer, que a gente terminar, a gente só, é, baixa o nosso modelo e tá pronto nós, o nosso xml que a gente acabou de criar, tá bom? Não é porque eu tô fazendo aqui no blog que não é o seu xml, você tá criando ele do zero, a página tava em branco, é seu, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, na div geral aqui, eu vou escrever assim, ó, margem zero pixel alto. Pode colocar zero alto aqui, faz a mesma coisa, tá gente? No zero não é necessário ter pixel. Então, salvar modelo e eu vou atualizar aqui. Então, nossa div geral, ela foi centralizada. Então, dentro desse, desse nosso aqui, desse nosso, é, nessa nossa div geral vai ficar todo o nosso blog, tá? Vai ser colocado todo o nosso blog aqui dentro, tudo bem? É, nossas colunas, nosso banner do topo, é, nossa, nossas, nosso, nossas postagens, nossos anúncios, então vai estar tudo dentro dessa div geral, tá bom? O nosso background também, que é o do Sonic que lá eu já vou, eu vou colocar ele também aí. Não vou encaixar tudo agora, é que a gente vai estruturar primeiro o nosso, nosso, blá 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 blá, nosso, tô falando bem errado, né? O nosso, a gente vai estruturar primeiro o nosso, nosso layout, a gente vai colocar todas as bordas e tal, pra gente ver onde que vai ficar tudinho, pra gente ter certeza onde que a gente vai encaixar cada coisa. Tudo bem? Então, vamos pra outra parte. Dentro da nossa div, onde que a gente escreve o blog, certo? Deixando uma parte CSS lá em cima, a gente já vai descer aqui pra baixo. Então, a gente vai criar mais uma div, opa, div, esse id eu vou colocar o seguinte, vou escrever aqui ó, banner topo, legal? E vou fechar minha div. Meu bloc. Como aqui eu tô criando o bloc do meu irmão, então vou colocar jogo, joga, vício, games. Nossa, né? Nada a ver. Então tá, essa div vai ser a do nosso banner, então já vamos estruturar ela lá em cima. Tudo bem? Então vamos estruturar aqui nossa, nossa, é, nosso banner do topo, pra gente ver que ele vai aparecer aqui dentro do nosso, é, da nossa div geral. Então, assim, eu vou separar aqui por parte, pra ficar mais interessante pra gente. Então vou colocar assim, vou colocar uma barra, opa, colocar vários asterísticos, vou escrever assim ó, geral. Pra ficar mais organizado pra mim, pra mim saber aí depois onde que eu vou mudar cada coisinha do nosso blog. Então, aqui barra, vários asterísticos, vou colocar aqui ó, banner topo. Mais alguns asterísticos, barra. Então, eu tô ensinando de modo que fique simples pra vocês, tá bom? Pra que vocês não fiquem perdidos. Então vamos lá, então. Então, hashtag, jogo da pele, banner topo, abre e fecha chaves. E aqui, eu vou escrever agora o tamanho, eu vou estruturar nosso banner. Dessa vez eu vou colocar largura e tamanho, que é o tamanho do banner, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou escrever, wide, dois pontos. Vou colocar aqui ó, 1044, 1044 pixels. E no weight, eu vou colocar 174, se não me engano. Isso, 175 pixels. 175 pixels, ponto e vírgula, tá? E, novamente, uma borda. De um pixel. Sólido. É... Vou colocar preto também. Ah, vou colocar uma outra cor. Vamos ver que cor vai ser aqui. Atualizando. Então, ficou meio cinza aqui, né? Vamos... Deixa eu mudar uma cor aqui, hein? Deixa eu colocar uma outra pra ficar melhor. Ó, vai o modelo. Vamos dar uma olhadinha, ó. Ainda ficou meio, meio... Meio apagadinho ali, né? Vamos ver uma cor aqui. Noventa e cinco, zero, zero, meia, sete. Ó, vai o modelo. Tá bom essa cor pra mim. Tá bom? Então, aqui ó, o nosso banner vai ter essa largura e esse tamanho. Tá bom? Eu vou posicionar ele no centro. Que é só eu colocar aqui, ó. Margem, zero, alto, ponto e virgo. Salvar o modelo. E a gente vai ver aí, ó. Que o nosso... O nosso banner, ele ficou centralizado na nossa div geral. Tá bom? Então, deixa eu centralizar o texto aqui também. Que o texto é só um exemplo. Então... A gente não... A gente não vai mexer nisso agora. Só colocando aqui como exemplo. E vou fechar. Salvar o modelo. Atualizando essa página. E tá aí. Nosso título ficou no centro. E aqui vai ficar nosso... Nosso... Nosso banner. Nosso banner do topo. Deixa eu escrever aqui, ó. Pra ficar um pouco melhor. Então, tá bom. Pra mim saber que aqui é o banner topo. Tá? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Tá? Como eu disse, essa aula ficou um pouco mais que explicativa. Mas deu pra gente ver um pouquinho aí já do... Do início do nosso XML pro nosso blog. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tá? Até a próxima videoaula. É... É... As aulas do... 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 Da Website CS aí. Serão postadas. Todo sábado. Tá? Então... É... Pra... Pro pessoal aí não ficar perguntando toda hora. Ah... Quando que você vai postar a... A parte 3. Né? Quando você vai postar... A... 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 Essa... A outra videoaula. Então... Todos os vídeos do... Da Website CS agora serão postados aos sábados. Tá? Que... Tô meio corrido pra ficar fazendo vídeo no dia da semana agora. Então... Os vídeos serão postados aos sábados. Então... Vamos ter um vídeo hoje. Que hoje é sábado, né? É... Vamos ter sábado que vem. A parte de outro vídeo. Pode ser que... No meio da semana eu faça outro vídeo, né? Mais sobre outro assunto. Mas... É... Não é certeza. Mas os vídeos da Website CS serão... É... Feitos aos sábados. Tá bom? Então se eu tiver que fazer 3, 4 vídeos. Vão ser feitos esses 3 vídeos no mesmo dia. No sábado. Tá bom? É... Então é isso aí gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do início do XML, né? Que você... Espero que tenham agradado... A... É... Se dou gosto de vocês. É... E... E... Não se esqueçam de acessar o... O blog da Website CS. Que... É onde vocês vão poder tá pegando aí o... Nossa. Tá mal. Vocês vão tá podendo aí pegar... O... Código. Tá bom? Ou então vocês podem já escrever direto. É... Pra... E vocês... Sempre que vocês forem criar um XML... Pra... Para o blog... Vai ser sempre... Esse código. Tá bom? Pra... Pra você não desestruturar. Pra você não bagunçar o seu blog. Tá bom? Então eu sugiro que vocês... Anotem no papelzinho. Sobem no pendrive de vocês. É... Escrevam no caderno. Tá na capa. Do caderno de vocês. Tá bom? Sei lá. Escreve no papel higiênico. E deixa grudado lá. Entendeu? Tá. É isso aí. Aqui. Então... Acessem o... O blog. Website CS. Curta a gente no Facebook. Se vocês gostaram... Se vocês gostam... Estão gostando... Dos nossos vídeos. É... Ok. Curta a gente no Facebook. Siga a gente no Twitter. Tá? Se inscreva no nosso canal Canal Website CS aí em cima Clique em gostei aqui embaixo desse vídeo Adiciona nossos vídeos aos favoritos E eu vou ficando por aqui Até a próxima videoaula Espero que tenham gostado Espero estar ajudando muito vocês Tchau, tchau